Eu não entendi o que é esse bagulho. Vamos lá, eu quero... bala. Vem com ela que a minha ainda é maluca. Hã? É contra? Um, dois, três, quatro... Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Três a zero... Caralho, o maluco é bravo! Aquele aí é contra a máquina, né? Quero ver se é um bichão mesmo, contra os outros, vai. Pode me chamar de Mito. Que bosta, Mito. Que demais! Ai, que delícia! Mito virou uma bosta hoje, hein? Esse título. Então, galera, se vocês gostaram, deixem seu... Obviamente, se eu gostei, clique em se inscrever.